Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, também ajuda aqui o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito bonitos, eu garanto que tu vai curtir. E é o seguinte, para começar falando da parceria com o Avatar, que já é confirmada que vai estar chegando no dia 12, ou seja, na próxima sexta-feira, beleza? Lembrando que semana que vem, terça-feira, muito possivelmente vai ter atualização massiva e já podem ter vazamentos muito importantes dessa parceria, né? Como skins que vão chegar na loja e tudo mais, porque a atualização chega três dias antes do evento de fato começar. A gente pode ver que o Fortnite Brasil no Twitter e nas redes sociais já postou um teaser colocando 100 anos, passam rápido. Aí a foto do iceberg, né? Ali com o Ang e também com o APA congelados. Lembrando que esse iceberg já está no estágio 2, está se aproximando cada vez mais da ilha, né? E quando chegar sexta-feira da próxima semana, obviamente, né? Como eu disse aí, vai estar começando o evento. Então fique preparado, se você curte muito o Avatar, está afim de comprar o mini passe que possivelmente vai ter, já vai preparando os V-Bucks aí na sua conta, beleza? E é o seguinte, outra coisa importante que eu separei aqui é com relação a ajustes de balanceamento que tiveram aí dois dias atrás, na quinta-feira. Olha só o que mudou no jogo e o Yanzito separou tudo certinho aqui pra gente. Buff no poder de dominação de Agon, é o item mítico. Dano aumentado de 22 para 24 e dano de acerto na cabeça aumentado de 28 para 36. O headshot realmente agora vale muito mais a pena. Cadência de tiro também aumentada em 11,1% de 1,8 para 2,0. Velocidade inicial e máxima dos projéteis de gelo duplicada de 24,30 para 48,60. Distância de hitscan aumentada de 4 para 25. Jogadores acertados a uma maior distância também sofrerão dano instantâneo após o disparo. Ou seja, foi muito bufado, tá ligado? Pra quem não tava usando muito esse item pra causar dano, mais pra recuperar a vida e tudo mais, agora pode usar mais nesse outro sentido também, porque realmente a Epic deu uma boa modificada, como também nas correntes do Hades. O dano aumentado ao puxar alvos de 40 para 60. O dano do primeiro acerto aumentado de 40 para 55. Dano do segundo acerto aumentado de 40 para 55. E também o dano do terceiro acerto aumentado de 70 para 80. Vale lembrar que a corrente do Hades já tinha sido bufada e agora foi de novo bufada. Eu acho que a Epic Games tá percebendo que a galera não tava usando muito como deveria, certo? Então tá ajustando cada vez mais. E buff no canhão de mão, taxa de saque aumentada em 60% e agora pode ser encontrado em baús raros, então esse buff foi mais na questão de você encontrar o item. Mas é claro, tiveram nerfs, como por exemplo, espingarda automática frenética, cadência de tiro reduzida em 12% de 2.5 para 2.2 e multiplicador de acerto na cabeça reduzido em 5,7% de 1.75 vezes para 1.65 vezes. E nerf no rifle de precisão ceifador, velocidade do projétil reduzida em 16%, queda do projétil aumentada em 116% e chance de spawn em baús reduzida em 50%. Foi bastante nerfado aí a Sniper. E agora eu quero falar a respeito dos campeonatos ranqueados aqui da temporada. Ontem aconteceu o primeiro, né, aqui no Brasil do modo solo e agora eu vou comentar todas as datas, recompensas, todos os detalhes certinho para vocês, para quem tá um pouco perdido. Então olha só, recompensas. Jogando 6 partidas, você já consegue a tela de carregamento raio de estrelas. Fazendo 25 pontos, tela de carregamento corrente de estrelas, 50 pontos, tela de carregamento asas de estrelas e 75 pontos, Asa Delta Panteão ranqueado. Battle Royale e Construção Zero. Partidas ilimitadas no prazo de 4 horas. Bronze é o ranque mínimo para participar. Horários no Brasil, 6 horas da tarde até as 10 horas da noite no horário de Brasília. E as datas? O modo solo, 5 de abril, né, ontem aconteceu o primeiro, 26 de abril e 17 de maio. Modo dupla, 6 de abril acontecendo hoje, 27 de abril e 18 de maio. E para quem for jogar o modo esquadrão, 7 de abril, 28 de abril e 19 de maio amanhã, vai ter o primeiro. Lembrando que é tudo acontecendo em finais de semana. Participantes terão a oportunidade de jogar em esquadrões, duplas ou solo contra outras pessoas do mesmo ranking. Tanto no campeonato ranqueado Battle Royale, como também no Construção Zero. Para as competições de duplas e esquadrões, será concedida a opção de entrar em fila como suplente solo para poder fazer pareamento com outros jogadores suplente solo também. Essas a delta mostram em qual ranking você estava quando participou do campeonato ranqueado. Portanto, após subir de ranking, você terá que jogar outro campeonato ranqueado para atualizar suas a delta com o ranking atual. Isso aqui é bem importante, né, para a galera que já joga, pega o ranking, acha que vai atualizar no inventário, né, vai ter que jogar outro campeonato primeiro. Então, para quem gosta de colecionar esse tipo de item, né, ganhar recompensa ranqueado, esses aqui são os itens aqui dessa temporada 2 do capítulo 5. Lembrando, claro, né, se você quiser ver os horários com mais, digamos que, certeza, dá uma olhada no menu do jogo, porque lá Epic Games às vezes atualiza, acaba mudando, certo? Então sempre fique atento por lá. Inclusive, se você joga em outra região que não seja o Brasil, dá uma olhada por lá para você ficar sabendo, né, mais certinho data e horário e tudo mais. Mas tá aí então, né, o resumo para vocês com relação a isso, beleza? E, gurizada, uma parada que eu quero compartilhar aqui com vocês é com relação à série do Invencível. A gente sabe, né, que já chegou no jogo, já teve parceira com o Fortnite, mas para quem não tá ligado, teve a aparição do Fortnite dentro da série também. Se liga no que o Anzitz comentou aqui. Robert Kirkman, né, o criador de Invencível, diz que a participação especial do Fortnite no final da segunda temporada da série Invencível foi feita em colaboração com a Epic Games. Ali a gente pode ver na cena, certo, o personagem segurando a sniper, né, Sopro do Dragão, exatamente como é no jogo. E olha só o que ele comentou. Tudo isso foi feito em cooperação com a Epic Games e é o modelo real do rifle de precisão Sopro do Dragão. Tudo isso foi referenciado e aprovado. Pareceu um aceno divertido, já que ele está no jogo. Talvez Angström o tenha enviado para lá e tudo no jogo seja canônico e ele esteja saindo com uma arma. Isso pareceu um easter egg divertido e oficial que poderemos fazer. Eu estava escrevendo o episódio ou prestes a começar a escrevê-lo quando tive minhas primeiras conversas com o dono de Monster, que era o líder criativo do Fortnite, mas desde então deixou a empresa. Ele estava realmente disposto a fazer algo na série que fizesse referência a isso e ajudasse a avançar do lado deles. Foi meio que uma coisa orgânica que aconteceu porque estávamos falando sobre Invencível estar no jogo ao mesmo tempo em que eu estava escrevendo o episódio. Então está aí, inclusive muita gente comentando como faz falta o dono de Monster para esse tipo de acontecimento da história do Fortnite não só ficar dentro do jogo como também se espalhar nos quadrinhos sérios. Já apareceu em outras séries também. A gente sabe que não é com tanta frequência que isso acontece, é mais as outras coisas que chegam no Fortnite. Mas mesmo assim a gente sabe que o dono de Monster tinha uma baita ajuda nisso tudo que acontecia, dessas parcerias e tudo mais com relação à história do jogo. Ele fazia realmente tudo acontecer. Ele deixou a empresa e muita gente sente falta. Mas enfim, está aí uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês também. Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do jogo. Terça-feira, muito provavelmente, atualização massiva. Podem ter vazamento já do evento do Avatar. Como eu disse, é o que tudo indica. Vai estar chegando na próxima sexta-feira, dia 12. Então fique preparado. Vai ter com certeza mais itens míticos chegando. Vai ter um mini passe também, né? Com mais personagens. A gente sabe que o Aang e o Apa vão chegar. Quem sabe outros podem fazer a aparição aí no Fortnite também. Mas então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. Eu fui! Fui!